Flávia de Oliveira, natural aqui do Rio de Janeiro, acaba de marcar um feito histórico para o ciclismo brasileiro. Ela chegou em sétimo lugar no ciclismo de estrada, depois de uma prova de mais de três horas. A característica de Flávia é subida de montanha. Flavinha, qual era a tua estratégia? Paciência e salvar as pernas para onde eu sabia que ia fazer diferença, que era na última subida. Tiveram várias tentativas de fuga, teve uma fuga já na última subida e o passo foi muito forte, feito pelas americanas, as holandesas. O coração ficou a mil e para mim foi muito importante, muito emocionante ver ela no Brasil, num sonho olímpico que ela sempre teve, desde menina. Descritível, né? Lógico que medalha todo mundo quer, mas quando você pega todo um retrospecto, todo um histórico, principalmente do esporte, e o que ela fez já é algo fantástico, né? Então, para conseguir dar um passo à frente, cada um tem que subir um pouquinho. Eu acho que ela elevou um pouco o nível do esporte no Brasil hoje. Cara, essa mulher é porreta, porque chegar em sétimo no meio da frente de um monte de americana, de gringa, que tem uma infraestrutura lá sinistra para pedalar e vir para cá, para o Brasil, que vê tão pouca mulher. Então, assim, cara, essa mulher fez um feito para todas as outras mulheres que pedalam e também são apaixonadas pelo esporte. O feito de Flávia ainda tem valor especial, por conta da dificuldade da prova de ciclismo no Rio de Janeiro. Olha, esse foi considerado, Renata, um dos circuitos mais técnicos de toda a temporada do ciclismo. E disseram que há 30 anos não viam Jogos Olímpicos tão disputados. Que um final de final. Os últimos dois dias foram incríveis, porque a última hora de corrida se tornou o que pensamos ter acontecido completamente na cabeça. Foi um curso de teste, provavelmente o mais difícil que nós já vimos nos Jogos Olímpicos. Estou conseguindo me estabelecer como um atleta de ponta, não só por mim mesmo, mas de mostrar que o brasileiro, a gente também tem capacidade de fazer outros esportes e fazer bem. E não pensar que só tem basquete, futebol, que eu também adoro. Mas eu quero que cresça o meu esporte, porque é um esporte maravilhoso. A gente precisa de mais meninas e meninos aí pedalando. Se Deus quiser, vamos continuar crescendo, tocando para frente. Quem sabe? Um pódio, né? Então não custa nada sonhar. Então, tá perto, né? Daqui a pouquinho a gente chega lá. Aria!